Fala pessoal, vou fazer um vídeo aqui mais rápido, mas com uma curiosidade também. Não tem a ver mesmo assim com televisão, mas tem a ver com eletrônica, que é uma coisa que tem partes em comum com as televisões. Acho sempre interessante estar aí praticando um pouquinho essas coisas. Eu queria falar um pouco sobre essa placa aqui. Essa aqui é uma placa de relês. Que serve para a gente usar um microcontrolador qualquer. Pode ser um PIC, um PSOC, um Arduino, alguma coisa assim. Inclusive essa placa aqui acho que foi desenvolvida para Arduino, mas ela pode ser usada para outros dispositivos digitais. Qualquer coisa que você ligue aqui, que dê 0 a 5 volts, você pode usar essa plaquinha aqui. Você controla individualmente esses relês. Eu estava analisando essa placa aqui e eu nunca vi ninguém falar na internet, pelo menos eu não conheço, pelas minhas pesquisas que eu fiz. Mas essa placa tem um problema, na minha visão, grave de projeto. Bastante grave. Esse 6 aqui é só um regulador de 5 volts, que eu estava usando 12 volts para ligar a placa. Mas como eu ia falando, essa placa aqui tem um problema que eu considero bastante grave, inclusive. Que é o seguinte, como essa aqui é uma placa que pode controlar, por exemplo, uma fonte de tomada aqui nos relês. Seria interessante a gente sempre manter o mais isolado possível o microcontrolador, que é um componente sensível e de baixa potência. Tomada alta potência, baixa potência, sempre é bom a gente isolar esses circuitos. Para isso, essa placa aqui usa um sistema bastante legal, bastante inteligente, que são fotocopladores, está vendo? Esses 6, não é 6, são fotocopladores, tem 4 perninhas aqui, cada entrada tem uma. E ele faz o isolamento das potências, do microcontrolador para alta potência, que é para os relês. Esse aqui só é um bufferzinho, só para dar uma potência, uma corrente a mais, que o fotocoplador não permite acionar o relê sozinho. Ele não tem corrente suficiente, então ele controla um bufferzinho que amplifica a corrente e aciona o relê, só para isso que ele está aqui. Mas eu descobri isso aqui meio que sem querer, porque eu estava utilizando um microcontrolador de 3V3. E essa placa aqui, se você ver as especificações técnicas dela, ela é para 5V. Então, lá não fala nada específico, mas dá a entender que poderíamos ligar controladores de 5V, mas não fala nada de outras tensões. Como ele tem um fotocoplador aqui, eu imaginei que não fosse problema ligar um 3V3 aqui. Então eu fiz isso, só que a placa não funcionou, então fui pesquisar por que não estava funcionando. Microcontrolador eu vi que estava funcionando com um multímetro e essa placa aqui não. Então eu comecei a fazer meio que uma engenharia reversa. Apesar que essa placa aqui, como ela é desenvolvida para Arduino, ela tem o seu esquema disponível na internet. Isso aqui não fui eu que fiz não, já veio de novo. Como é disponível na internet, tem o esquema, eu vou deixar aqui na descrição, se você quiser dar uma olhada lá, ver se você consegue descobrir qual é o problema grave dessa placa aí. Para simplificar um pouco, eu tirei o esquema dela, para ficar mais inteligível, vamos dizer assim, mais simples na verdade. Então, deixa eu tirar aqui a folhinha. O esqueminha básico de um dos canais é esse aqui. Tem o fotocoplador, aqui a gente entra com o pino do microcontrolador. Esse aqui é um fotocoplador, só para quem não sabe exatamente como funciona. É bastante simples, em televisão tem, essas televisões mais modernas. Esse aqui é um LED, isso aqui é tudo dentro do invólucro. Esse aqui é um LED, esse aqui é um transistor fotossensível. Existem vários tipos de fotocoplador, esse aqui é o mais simples e o mais tradicional. Um transistor e um LEDzinho, um LED simples. Você liga o LED aqui, numa pilha, num microcontrolador, em algum circuito qualquer. Esse LED acende e esse transistor aqui é fotossensível. Então, quando ele percebe a luz, ele percebe alguma luz, ele fecha esses contatos aqui. Ele traz um transistor como chave, então ele fecha aqui. Então, ele dá continuidade no circuito. É basicamente isso como funciona assim. Aí, a partir do momento que você libera a tensão aqui, deixa, tira o microcontrolador, ou der uma tensão de 0V, alguma coisa, ou 5V, esse LED apaga e esse transistorzinho abre, abrindo o circuito. Simples, né? Pois bem, esse aqui é o circuito da placa, ó. Pra você ver se vocês conseguem achar alguma coisa estranha. É o fotocoplador. Aqui é o bufferzinho que eu tava falando pra amplificar a corrente, né, desse cara aqui. Esse aqui é o relê. Aqui é só um diodinho de proteção e o relêzinho. Parece bem funcional, né? Mas a grande vantagem de se usar um fotocoplador é exatamente você separar os sinais de potência alta e de potência baixa. Então, os circuitos, eles ficam totalmente isolados, 100% isolados. Eles não têm nem comunicação com terra. Aqui ficam terra. Esqueci de desenhar. Eles ficam totalmente isolados. Não pode ter comunicação nem de 5V e nem de terra entre o circuito desse LED e o circuito do transistor. Não pode ter comunicação. Senão, senão não tem isolação. Se tiver uma comunicação, qualquer problema que tem desse lado vai pra esse lado e vice-versa. E aqui na placa, olha, eles fazem assim, ó. Eles pegam 5V da fonte externa, liga aqui no transistorzinho, beleza, ok, tá certo. Só que olha como que eles fazem aqui. Eles ligam o LED do fotocoplador através de um resistor de 1K. E ainda por cima tem uma linha disponível na própria placa de 5V do micro, pra você ligar. Que sai do microcontrolador, que às vezes o microcontrolador tem 5V disponíveis pra você usar, pra ligar um LED ou alguma coisa, né. E eles colocaram esses 5V, tudo ligado aqui, ó. No LEDzinho e na saída externa. Então, o que que acontece? Você perdeu totalmente o sentido de você ter um fotocoplador, né. Ó, aqui, ó, você tem uma trilha, um jumper ligando esses dois, essas duas fontes. Isso aqui não pode acontecer, inadmissível, né. Você não tá separando os circuitos. Mesmo terra, você não pode interligar os terras. Os terras aqui são todos interligados. Ele tem uma entrada de terra aqui que liga direto aqui, ó. Ou seja, aqui você liga uma lâmpada, uma tomada, uma lâmpada dessas aqui. Dá um curto-circuito no fio, cai um raio nessa instalação elétrica, qualquer coisa. Isso aqui vem aqui, vem queimando tudo, ó. Isso aqui não vai aguentar. Dependendo do, como for o caso, né, o relé não segura, ou entra pelo relé. Vai estourar isso aqui, pode vir pra cá. Daqui pra cá é um pouco mais difícil de vir, mas poderia acontecer no caso extremo. Mas, ó, isso aqui, ó. A gente, se não romper aqui, ele vem por aqui, ó. Um pico, um espúrio de energia, ele vai vir por aqui. Você vai ficar, dependendo desse resistor de 1K aqui, pra proteger a porta, e esses 5V aqui que entra do microcontrolador? Vai queimar tudo aqui, vai pifar tudo. Então, é... Isso aqui, na minha visão, é inadmissível você usar um microcontrolador com isso daqui. Então, já usa logo um transistor direto, tira esse cara daqui e põe um transistor, que você fica melhor isolado do que isso aqui. Você ainda, pelo menos, tem um transistor no meio do caminho, né? Então, esse projeto aqui é muito ruim. E... na minha visão, né? É... e um outro detalhe ainda. Ele liga o LED nos 5V e faz o interfaceamento aqui de 5V e 0V pelo pino do microcontrolador. Ok, até aí, não tem nenhum problema. É... realmente não tem um grande problema, né? A princípio, né? Mas... É... não se deixa um circuito sem terra, né? Aqui, a gente teria uma vantagem em deixar o pino aterrado, por exemplo, deixa o pino aterrado e faz a entrada do microcontrolador aqui por cima. Por esse lado aqui. A vantagem é que você ia conseguir ligar o LED aqui do fotocoplador com qualquer tensão... com uma tensão pequenininha, mínima aqui pro LED, né? Que faça o LED esse tal transistor, você já conseguiria ligar. Ah, então provavelmente você ia conseguir ter uma compatibilidade com o 3V3 aqui. Então, é... você traria uma compatibilidade muito maior. E mesmo, por exemplo, o cara tá fazendo algum experimento, aí ele joga 12 volts aqui, vamos supor. Aqui, ou ele faz alguma coisa e joga 12 volts. E cadê a proteção da porta? Não vai aguentar. Não tem, porque ele vem por aqui, ó. Joga 12 volts no micro, vem por aqui, esse resistor aqui não vai segurar nada. E vai vir aqui e vai entrar no pino do microcontrolador. Ou seja, se tá ferradinho com esse circuito. A proteção que eles falam que tem, na verdade, não existe. Então, eu fiz um circuitinho aqui, ó, contornando esses problemas. Deixa eu tirar daqui. Que é esse cara aqui, ó. Não é a mais perfeição aqui, né? Eu fiz um circuito bastante simples, mas é só pra demonstrar aqui. Depois eu vou montar esse circuito. Dá pra ter montado. Vocês vão ver que ele funciona e ele isola ambos os lados do circuito. Baixa potência e alta potência. Então, o que eu fiz aqui, ó. Ó, que nem eu falei, eu liguei esse, o LED do micro, perdão, do fotocoplador no terra. Deixei ele aterrado, o GND1, que é diferente do GND2. É outra coisa, é outro GND, eles estão isolados. Esse aqui é o do microcontrolador. E aqui, ó, é o pino do microcontrolador. Então, você vai dar 5V, 3V3, 12V, você vai vir aqui, alguma coisa aqui, vai ligar o LED e vai acionar esse transistor. Independente de qualquer coisa também, ele vai funcionar, ele funciona. Coloca um resistorzinho aqui, dependendo da tensão de entrada. Se for 3V3, de repente não dá, coloca um 47 ohms aí, 100 ohms. Depende um pouco do fotocoplador. Pode, de repente, 3V3, uns 47, 47 eu acho que dá. 47 a 100 ohms, começa com 100 ohms aí, com 100 ohms aí, tá bom. Aí, aqui desse outro lado, eu aterrei um dos lados do transistor aqui, né, que é o GND2. Aqui em cima, na saída, eu liguei, aqui eu liguei um transistorzinho, né, porque eu não tenho aquele CI lá, então eu fiz um transistorzinho BC-328. Funciona do mesmo modo. Liguei direto aqui no VCC, numa tensão externa, né, porque é o que vai fornecer a corrente para ligar o diodo, perdão, para ligar o relé. E aqui pode pôr um resistorzinho de 10K para o Terra, ou pode ser aqui também, você pode pôr um resistorzinho de 1K, mas eu acho que não vai nem ser necessário. Como ele está vindo do fotocoplador, talvez ele nem tenha corrente para acionar aqui. Ou coloca alguma coisa em 1K aí, tá bom demais. E aqui, né, como ele é um BC-328, acho que está errada a simbologia aqui, né, é para cá, ó, essa setinha é para cá. Eu não estou com a caneta aqui agora, mas essa setinha é para cá. E aí quando vier o sinal aqui, acender o LED aqui, ele fecha o transistor, fecha esse outro transistor aqui, que vai dar o contato aqui e vai ligar a saída. Se queimar alguma coisa aqui, ó, ele vai queimando tudo aqui e vai parar aqui. Para ele conseguir queimar daqui e vir para cá, tem que ser uma coisa muito ferrada, entendeu? É muito difícil. Que já é diferente desse caso aqui. Esse caso aqui, se queimar alguma coisa para cá, ele nem precisa queimar aqui, ele já vem direto por aqui, e você vai queimar por aqui. Então, esse aqui está isolado. Esse aqui não, esse aqui não está isolado, ele tem trilhas ligando. Então, minha sugestão, né, seria um circuito desse tipo aqui. Compatível com 3V3, 5V, 12V. Bom, para a gente verificar o funcionamento aqui do circuito que eu estou sugerindo, né, eu montei ele aqui na protoboard e vamos ver como é que ele está aqui. Esse aqui é o foto acoplador. Do lado do diodo, do LED, né, temos aqui o terra, ele vai para o terra aqui do meu controlador. O outro lado, ele vai para o pino que liga e desliga o circuito. Então, está aqui, ó. Esse aqui é o pino comando, né, que faz o liga e desliga desse outro circuito. Do outro lado do foto acoplador, nós temos aqui, ó, eu liguei uma das perninhas, vamos dizer assim, né, aqui no terra. Do outro lado dele vai aqui para a base desse transistor. Eu usei um BC328 para acionar o relé, porque o foto acoplador não tem corrente suficiente para acionar o relé. Então, está o transistorzinho aí para fazer esse trabalho para nós. Aqui no coletor, esse fiozinho vermelho, ele vem aqui para o... Aqui a gente tem um regulador de 5 volts, porque eu não tenho uma fonte de 5 volts aqui comigo na hora. Eu tenho uma de 12. Então, é simplesmente para isso, para fazer uma conversão, tá? Então, entra 12 volts aqui, aqui o miolo, a perninha central dele vai para o terra e a saída vai aqui para o coletor do transistor. O emissor está ligado aqui no relé e o outro lado, está ligado na bobina do relé, né? Do outro lado da bobina, ele vai para o terra. Então, a gente faz o circuito, fontezinha, transistor, relé, terra. E para comandar o transistorzinho, a gente tem o fotocoplador aqui. Então, um circuitinho bem básico, né? Ah, sim! E aqui no outro lado do relé, aqui nos contatos dele, só coloquei uma lâmpada ali, só para a gente estar mais seguro do funcionamento. Bom, está aqui o circuito, tudo montadinho. Agora, eu vou dar o comando aqui para o microcontrolador aqui acender a luz. Vamos acender a luz. Eu vou digitar 1 aqui, né? Para acender a luz e dar o Enter. Aí! Agora, eu vou desligar a luz. Está funcionando o meu circuitinho aqui, né? Eu estou sugerindo. Ele funciona, conforme a gente pode ver, ó. Liga. Desliga. Liga. Funciona. Está funcionando. O da plaquinha não funciona. E tem, para mim, aquele problema, na minha visão grave, de misturar a fonte de 5V ou 12V com a fonte externa, né? Que liga na placa, ele mistura com o comando do microcontrolador. Então, o fotocoplador não está exercendo o seu papel de isolar os circuitos. Aqui, por exemplo, estou ligando uma lâmpada de 110, né? Se der um queimar alguma coisa aqui, muito provavelmente as probabilidades são muito grandes de parar no fotocoplador. Não vai passar para lá qualquer surto de tensão aqui, né? Então, está aí. O circuitinho operando perfeitamente. E é isso aí. Eu acho que ficou bem interessante, né? Bem explicado aí. E eu ainda vou fazer alterações na... Vou desligar um pouquinho aqui. Ainda vou fazer alterações na placa. Nem estou com ela aqui, aqui no momento. Eu vou fazer umas alterações lá e vou testar aquela placa com as minhas alterações. Tá bom, pessoal? Então, guardei um momentinho. Bom, turma. Só finalizando aqui o nosso vídeo. Então, aqui, ó. Eu fiz a modificação, tá? Eu cortei aqui o pino que era para os 5V. E fiz uma ligação direto para a entrada do microcontrolador. E onde ia para a entrada do microcontrolador originalmente, eu cortei e coloquei para o terra. Aqui, ó. Aquele resistor de 1K, ele fica... São esses caras aqui, ó. Tá vendo? Parece uma pulga. Ele é uma régua de resistores. E tem 4 resistores dentro de um compartimento só. Eu tirei ele daqui, ó. Arranquei fora. Então, o pino de 5V ficou solto, né? Não está sem o resistor, conforme a gente viu no esquema. Tirando o resistor, ele fica solto. Aí, eu fiz a modificação. Liguei, tirei de 5V, liguei aqui no pino que vem do microcontrolador. E o outro eu liguei para o terra. E está feito por baixo. Eu não vou conseguir tirar a placa agora, porque eu acabei prendendo ela aqui. Tive que prender, né? Mas aqui, ó. O nosso ledzinho, conforme eu vou mandar acender. Aí, acendeu. Eu vou desligar. Então, ele está operando corretamente. Então, só para a gente ver, eu posso colocar essa saída do microcontrolador num outro jumper aqui, no outro lugar. Deixa eu ver. Eu posso pôr... Pôr aqui. Ó, ele fica aceso. Ele está aceso. Eu vou mandar desligar, ó. Ele não vai, tá vendo? Ele não funciona. Porque o led, ele continua... Liga, desliga. Pode ouvir ali, ó. Ele não funciona. Porque o... O foto... O led que tem dentro do fotocoplador, ele não desliga. Porque de um lado está 5 volts e do outro está 3V3. Daí uma diferença de 1,5 volt, um pouquinho a mais, né? Que é o suficiente para ligar já o led do fotocoplador. Então, ele está sempre acionado. Quando a gente põe o pino do fotocoplador, do microcontrolador para zero, no led ele cai 5 volts. E quando a gente liga o microcontrolador, vai para 3V3. Então, ainda tem uma diferença de 1,5 volt entre 5 volts e o 3,3, né? 1,7. Então, o led, ele vai ficar sempre aceso. E a placa, ela não vai funcionar. Aqui também, ó. Qualquer um deles que eu coloco, ó. Não funciona, tá vendo? Ó, vou mandar desligar. Não vai funcionar porque... Sempre vai ter uma tensão em cima do... Sempre vai ter uma tensão em cima do fotocoplador. Do led do fotocoplador, ele vai estar sempre aceso. Então, a plaquinha, ela não é compatível. Fora aqueles problemas que a gente tem que não separar o circuito um do outro, né? Agora, se eu voltar aqui no... No meu circuitinho que eu modifiquei. Aí, ó. Funcionando corretamente. Então, pra gente ver que nem sempre, quando a gente compra, né? Um produto nem sempre ele vem do jeito que a gente quer, né? E, às vezes, a gente não tem todas as informações necessárias. Então, é bom a gente sempre ficar atento, saber que essas possibilidades existem e ficar atento, né? Essa placa, a protoboard, a própria placa, né? As trilhas, é muito boa. Muito boa. Realmente, é muito boa. Bem construída. A qualidade é muito legal. Muito boa. Realmente, é um ponto positivo. Ela não... É uma placa que não enverga. Ela tem um verniz... Quando eu fiz as modificações aqui, eu consegui verificar, né? O verniz dela é um verniz bem resistente. As trilhas são legais, são fortes. Não são finas. Ela tem uma grossura... Uma espessura bacana. Mas, é uma pena que o... É uma pena que o projeto dela não seja bom, né? Infelizmente, é uma pena. Realmente, é uma pena. Mas, fica aí. Então, tá aí feita a análise, né? Diga aí, como sempre, nos comentários, se vocês já usaram essas placas, se tiveram problema ou não. Se um dia pretende usar. Já fiquem aí com esse... Com essa problemática aí. Tá bom, pessoal? Então, por esse vídeo era isso que eu queria falar. Espero que tenha sido proveitoso, né? A modificação aqui. Deu pra aprender algumas coisas aí. E... Um abraço. Até o próximo vídeo, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.